Conseguir o emprego agora ficou mais difícil, professor. Eu achei que o piso salarial seria bom, cara, mas agora fandei pensando. Ficou foi mais difícil, sabe por quê? Porque dissem que tá agora mandando muita gente embora. Isso significa que vai ter muito mais gente agora no mercado de trabalho desempregado. E eu, que acabei de formar, que não tem experiência, pronto, agora que eu não vou arrumar emprego mesmo. De onde você tirou isso? Ah, professor, larga de ser inocente, para e pensa. O cara trabalhava 5 anos, 10 anos no hospital. Ele foi demitido por conta do piso salarial, certo? Então, esse cara, ele tá na minha frente. Quem disse? Uai, professor, não contratam as pessoas porque as pessoas não têm experiência. Se o cara tem 10 anos de formado, ele tem 10 anos de experiência. Logo, ele vai ser contratado e eu não. Ou seja, ficou pior a contratação. É mesmo? Rapaz, você é inteligente, hein? Pensou? Pensou bem, hein? Então, pode fechar as faculdades, universidades, pós-graduação. O culpo é fechar tudo. Porque pelo, se a gente for parar pra pensar, não vai contratar mais ninguém, né? Vamos parar. Tá mandando todo mundo embora. Quem é mandado embora tem experiência. Quem tem experiência arruma um emprego. Galera, quer ouvir a verdade? Se não quiser nem dar continuidade a ouvir, para por aqui. Nem se inscreva se você não é inscrito. Nem faça comentar, nem dá like, dá dislike. Nem veja esse vídeo. Se você não quer ouvir a verdade, não veja esse vídeo até o final. Se você quer ouvir a verdade, vai até o final do vídeo, tá? Então, só faça comentário inteligente, tá? Se não for comentário inteligente, também não fica perdendo o seu tempo, não. Eduardo, por que você tá falando isso? Ah, porque eu tô de saco cheio, tô de saco cheio de ouvir coisas que as pessoas falam sem fundamentação. Então, eu vou falar só a verdade. Quer ouvir a verdade? Veja o vídeo até o final. Não, quer ouvir a verdade? Já para por aqui para não se estressar. E nem me estressar, né? Porque eu ando lendo os comentários. Beleza? Para você que é meu inscrito, para você que gosta do meu trabalho aqui, sabe que eu faço conteúdos de qualidade aqui para vocês 0800, né? Faça seu comentário, dá seu like, isso me ajuda muito. Beleza? Vamos para o vídeo? Seguinte, 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 seguinte. Galera, isso não é uma verdade. Isso é uma curiosidade. Se a gente for parar pra pensar, é uma curiosidade, né? Se mandaram pessoas embora que têm anos de experiência, logo, logo não tem nada a ver. O cara que trabalha 5 e 10 anos... Sabe quem... Eu vou falar a verdade, hein? Vai doer muita gente aqui agora. O cara que trabalha 5 e 10 anos é um cara que fez uma pós-graduação em 1900 e bolinha e nunca mais estudou. Esse cara está desatualizado. Ele tem a prática. Ele não tem a teoria mais. Porque ele não estudou. Os que estão 10 anos no mercado e que continuaram se capacitando, esses são os últimos a serem demitidos. Então, você está entendendo quem vai ser demitido? Vai ser demitido, primeiro, aquela galera que não teve proatividade, aquela galera que não teve crescimento, ou aquele hospital que fechou e mandou todo mundo embora. Nesse caso, foi porque o hospital fechou, ou porque fechou um setor. Mas, tirando isso, vamos lá. Um hospital tem 50 enfermeiros. Ele vai mandar embora qualquer enfermeiro? Ele vai escolher os enfermeiros que vão ficar e os enfermeiros que vão ser desligados. Então, galera, pra você que está desempregado, recém-formado, não tenha medo. Estude. Porque tem muita gente com muitos anos de experiência e que não sabe a metade do que você sabe. Ele sabe fazer uma punção venosa. Ele sabe passar uma sonda. Isso você aprende em, no máximo, duas semanas trabalhando. Então, isso não é mais uma vantagem. Os hospitais vão pegar pesado. Os hospitais agora vão brincar de gente grande. Vai brincar assim. Ah, é? Né? Fizeram o piso. Beleza. Então, agora, ó. O que eles vão fazer? Ó, estralar os dedos e... Bora. Então, agora o processo seletivo é... Eu quero um enfermeiro que tem conhecimento e experiência. Você tem os dois? Ah, não. Eu tenho um pouco. Não. Engagueja. Tem ou não tem? Ah, não tem. Então, tchau. Galera, se preparem. O processo seletivo de alguns hospitais... Não dos grandes. Os grandes sempre foram bons os processos seletivos. E eles não vão mudar. Eles vão continuar contratando os melhores. Se você é melhor, se você é muito bom, está dentro dos melhores... Ah, não se preocupe com nada do que eu estou falando aqui. Que isso nada serve para você. Agora, para você que trabalhou em dois empregos, fez uma pós-graduação, balatinha, que você pegou seu certificado, que você não assistiu os módulos, mas conseguiu passar nos módulos, tem duas pós, fez dois em uma, três pós e ganhava uma outra. Sabe esses profissionais que tem pós e mais pós e que se você coloca ele na parede para perguntar, ele não tem conhecimento? Pois é, essa galera aí, ela vai ficar no mercado de trabalho procurando emprego. E ela vai para o processo seletivo, ela chega lá, tem cinco anos de experiência, mas quando você conversa com a pessoa, eu prefiro contratar você que é recém-formado. Porque eu sei que você não tem experiência e não tem vícios. E é outro problema que os hospitais ainda podem fazer, é começar a cobrar prova prática de verdade ali. Quem tem experiência são os piores, porque na verdade eles sempre alegaram uma justificativa não fundamentada, que era o seguinte, ah não, é que é muito corrido, a gente só faz desse jeito, com pão e luva, faz uma técnica de um jeito adaptado, fora da ciência. Então essa galera antiga que tem experiência, se colocar uma prova prática, uma prova teórica, não passa ninguém. E eu falo, provo e mostro. Eu conheço vários alunos meus que fossem, nossa Eder, sou recém-formado, fui fazer um processo seletivo, tinha muita gente que tinha experiência e eu passei. Porque ela é boa, ela fez a diferença. Então enquanto você não fizer a diferença na sua formação, na área que você escolheu para ser especialista, adivinha, adivinha, adivinha. Ninguém quer você não, cara. Se nem você garante aquilo que você fez, quem é que vai garantir? Então agora está ficando assim, hein? Quem tem conhecimento tem tudo, quem não tem conhecimento vai ter que correr atrás, se quiser emplacar no mercado de trabalho. Então se você é recém-formado, continue estudando. Estuda de forma que você tenha qualidade, tá? Vou fazer três perguntas aqui aleatórias, acabei de pensar. Vamos ver se você está preparado mesmo. Vou fazer três perguntas. Se a primeira pergunta você já errar, você já vai vendo que o seu conhecimento está fraco. Isso pode ser para você que é recém-formado, você que já tem muitos anos de experiência. Primeira perguntinha. Quantos tipos de diabetes existem? Pronto. Resposta é 11 tipos. Se você achou que eram dois ou três, já não sabe diabetes, tá? Será que não sabe diabetes e ainda fala que diabetes aumenta o açúcar no sangue? Se for, lascou. Pior ainda, tá? Vamos mudar agora a pergunta, tá bom? Vamos mudar a pergunta. Então, você que já tem 10 anos de experiência, quando o seu paciente tem 30 ml hora de diurese, qual que é a sua preocupação com o paciente? O que está acontecendo com o paciente? Pronto. Se você respondeu que esse paciente está numa fase oligúrica de insuficiência renal aguda, você acertou. Se você fala que o paciente só tem uma oligúria e não pensou em insuficiência renal e nem na origem dela, tá fraco, hein? E qual que é a origem? Pré-renal, renal, renal ou pós-renal? Hã? O paciente está em uso de droga vasoativa, sedativo, antibiótico. Seu paciente tem uma boa função renal. Então, temos que analisar. Duas perguntinhas. Espero que você tenha acertado as duas, hein? Quem tem experiência aí? Vamos para a terceira. A terceira tem que ser fácil, né? Tem que ser fácil. Deixa eu fazer uma pergunta fácil aqui. Pergunta é muito simples. Seu paciente está utilizando opióides. Beleza? A minha pergunta é muito simples. A tendência é ter um aumento ou uma diminuição de insulina influenciada pelo opióide? E aí? O que você acha? Essa eu não vou responder, hein? Essa eu não vou responder. Se você sabe, porque você sabe do pâncreas. Se você estudou pâncreas, como todo enfermeiro precisa estudar, todo técnico precisa estudar, você sabe as funções do pâncreas e você sabe qual que é a interferência que um corticoide pode causar na parte endócrina. Galera, está vendo? Se você nessas três acertou, você está muito bem. Se nessas três você errou, eu fiz aqui de cabeça, nem pensei, eu nem elaborei uma questão difícil. Veio na minha mente aqui de fazer três perguntas e eu fiz. Se você errou essas três, você precisa estudar. O seu passado não te condena desde que você comece a mudar a história. O passado já foi, cara. Você não precisa ficar remoendo o passado, falando que a faculdade foi ruim, que a aposta foi ruim, que o hospital que você trabalhou não te dava oportunidade. Cara, muda a fita, muda a fita, agora é outro patamar. Vamos agora decolar, vamos estudar. Cara, o mercado precisa dos melhores. Isso que está acontecendo agora vai ser uma peneira. A peneira vai balançar. Vai ficar no mercado de trabalho aquelas pessoas que caíram, que caíram porque não tinham conhecimento. Quem é bom, mesmo que caiu na peneira, cara, você consegue subir rápido porque você é bom. Quem é bom tem autoconfiança. Quem é bom se garante. Beleza? Espero vocês aí no próximo vídeo.